Depois é eu! Depois é eu! Depois é eu! Depois é eu! Faz aqui lá! Faz aqui lá! Nossa! Deu uma! Defesa! 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 Oh, Rayan! Rayan, depois você joga! Replus! Replus! Vai, vai, vai! Sobe, Rayan! Sobe, Rayan! Vai, Rayan! Vai, Rayan! Ah, você deixou ele levantar? Vai! Rafa, onde que tu anda jogando isso? Rafa, onde que tu anda jogando isso? Tem um... Tem um... Vai, vai, vai! Sobe! Vai, vai! Vai! Defesa! 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 Fica perto da defesa! Fica perto da defesa! Vai, vai! Eu não sei mais daquilo lá! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Sai, Irmão! Ele jogou! Ele jogou! Não está acontecer! Não está erro!